E outro ex-presidente deve estar com Bolsonaro no segundo turno. É o ex-presidente Michel Temer, que deve declarar apoio a Bolsonaro no segundo turno até a próxima sexta. O nome de vista está em Londres e retornará até o final de semana ao Brasil. O acordo deve ser costurado através de um encontro entre ele e o chefe do executivo ou através de uma ponte feita pelo ministro Fábio Faria. Temer descartou a possibilidade de apoio a Lula após ser chamado sucessivamente durante a campanha de golpista. A pessoas próximas, o ex-presidente afirma que está sempre aberto para o diálogo, mas que não pode ter relações com um partido que o ataca rotineiramente. Zé. Pois é, o ex-presidente Michel Temer, vou te dizer aqui, salvou o Brasil de uma queda direta para o brejo. Era assim que estava no governo Dilma, a passos largos. Isso é evidente. Tá, tem uma coisa positiva em governo de transição. Não, é porque há uma união em torno de um novo presidente. Foi assim no governo Itamar, que salvou o Brasil da inflação, né? O plano real é do Itamar. E também agora no governo Michel Temer, depois, né? Então, houve sim uma participação positiva. E o PT insistentemente diz que ele foi golpista, diz que ele apunhalou pelas costas e tal. Não foi isso, foi a formação de um novo governo. Não se pode dizer, eu não sento nessa cadeira, quando o destino coloca a cadeira da presidência da república no seu caminho. Michel Temer, de uma honradez muito grande em tomar essa decisão. Porque ele poderia simplesmente, como o Ponce Pilatos, lavar as mãos. Mas não é hora de ninguém lavar as mãos, porque está em jogo o futuro do país. É assim. Hoje, a Venezuela está chorando o que decidiram lá atrás os avós e os pais. E nós estamos decidindo agora de como será o Brasil daqui uns anos, né? Então, assim, eu até entendo o posicionamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem aquele elã de esquerda, né? E veja bem, o PT que empurrou o PSDB para a direita. O PSDB, social-democrata, a esquerda do MDB, o MUP, o Movimento Unidade Progressista, era esquerda. Aliás, o Fernando Henrique achava que era esquerda. E veio o PT, social-democrata, nada, isso é neoliberal, isso aí é de direita. Empurrou o PSDB contra a vontade para a direita, e não era a direita. E criaram um sistema de codependência. Codependência é quando um depende do outro. O PSDB dependia do PT para dizer, olha, não votem no PT, votem em mim. E o PT dependia exatamente do PSDB. Chegou o presidente Jair Bolsonaro e quebrou esta dinâmica e mostrou, tirou a máscara de todos. Mas eu achei muito boa a decisão do ex-presidente Michel Temer, porque ele teve a coragem de decidir. Não se pode fazer como a Mara Gabrilli, uma senadora da República, pregar voto nulo. Não existe voto branco. Existe lavar as mãos e fechar os olhos. Porque alguém vai decidir por você. Voto branco? Mas aqui, não tem isso. O voto branco devia significar omissão. Não existe isso. O que existe é um lado e outro lado. Não existe o terceiro voto numa situação assim. Então, Fernando Henrique, como sempre, de esquerda. E o Michel Temer em nome da responsabilidade do país. Olha, eu não esqueço da frase, o pior lugar para um político é aquele onde o eleitor não sabe onde ele está. E é assim que está o PSDB. De que lado está o PSDB? Sei lá. E como é que pode um político ser assim? É essa situação. Diga, Fiuza. Será que o Fiuza está aí? Por enquanto, não? Estou aqui. Oi, Fiuza. Diga lá. Estou aqui. Deu uma travada aqui. A gente está sem a sua imagem, Fiuza. Então, vou te devolver daqui a pouquinho. Vou passar para o Shelp antes, porque a gente está com o seu áudio, mas ainda não chegou a sua imagem. Vamos lá, Shelp. Vitor, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso certamente foi o melhor presidente do Brasil desde a ditadura, desde o fim da ditadura. Nós tivemos dois presidentes de transição que foram bons, importantes, que é o Itamar Franco e o Michel Temer. Mas o Fernando Henrique, como presidente eleito, que teve dois mandatos, com certeza foi o que arrumou a casa. O ex-presidente Fernando Henrique deixou, inclusive, um legado que o PT chamava de herança maldita, mas que foi um enorme legado. Ele fez, por exemplo, deixou como legado o tripé macroeconômico importantíssimo, a questão de meta de inflação, o ajuste fiscal, o câmbio flutuante. Coisas importantíssimas que foram mantidas pelo PT, inclusive, que garantiram que o PT conseguisse, nos primeiros anos do governo Lula, surfar na onda das commodities, do contexto internacional favorável. O Augusto Nunes tem uma entrevista sensacional com o Fernando Henrique, se não me engano, na época da Veja, inclusive está disponível no YouTube, em que o Fernando Henrique conta como foi essa transição para o PT, essa transição de governo. Como ele deixou preparado, pediu para cada ministro fazer um dossiê daquilo que ia acontecer nos meses seguintes, depois que Lula assumisse. Inclusive, se não me falha a memória, nessa entrevista o Fernando Henrique conta que o Palocci, depois, numa passagem por Paris, o Fernando Henrique estava lá depois de ter saído do governo, foi lá agradecer pessoalmente ao Fernando Henrique por essa transição republicana. O Fernando Henrique foi o que se teve de mais próximo de um estadista nesse período aí, desde o fim da ditadura. E, evidentemente, que ele foi, durante o período em que ele estava na presidência, ele foi pressionado, muitas vezes, num jogo sujo da oposição petista. O PT fez uma oposição muito dura contra o Fernando Henrique. Era fora a FHC o tempo todo, pichado nos muros, chamado de fascista. Serra foi chamado de fascista na campanha eleitoral em que ele foi derrotado. E é verdade, quer dizer, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista de alguma herança política, essa era uma oposição bastante artificial. E lembrando também que ele fez, do ponto de vista econômico, iniciou as privatizações de maneira importante, dando um caminho ali, um norte para o Brasil, nesse sentido. Acontece que o Fernando Henrique também é de uma geração de presidentes na América do Sul, que foi a geração pós-ditadura, a geração que ainda tinha a ditadura ali no calcanhar, muito recente. É o caso dele, é o caso do então presidente do Uruguai, o Sanguinetti, do então presidente do Ricardo Lagos, do Chile, por exemplo. Era uma geração que, vendo em retrospecto, dificilmente poderiam apoiar um presidente, como é o presidente Jair Bolsonaro, que quando votou no impeachment da Dilma, fez questão de homenagear um notório torturador da ditadura militar, o brilhante Ustra. Seria inimaginável o FHC, com aquele histórico, com aquele antecedente, dar esse apoio a Bolsonaro. E, como diz o Trindade, ele não poderia se manter neutro. Mesmo estando com a saúde debilitada, ele tem todo o direito, porque acompanha a política de perto, certamente, tem todo o direito e até o dever de se posicionar nesse momento. Ele tem 91 anos, a gente pode dar o exemplo de Luiz Erundina, independente de questões ideológicas, que assume mais uma cadeira no parlamento e que disse que vai se aposentar depois de terminar esse mandato, justamente aos 91 anos. Em relação ao PSDB em si, dividido, um PSDB em frangalhos, porque durante muito tempo conseguiu represar também o voto desses que hoje são a direita conservadora no Brasil. Porque a direita conservadora, durante todo esse período do consórcio PT-PSDB, tinha no PSDB o seu porto seguro. Tem o Lula e o ex-presidente Michel Temer, que deve se manifestar até o final da semana, declarando adesão à candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Comentário agora do Guilherme Fiusa. Pois é, sobre o Fernando Henrique, é claro que ele é um personagem que sempre usou um pouco esse charme, esse verniz que ele acha charmoso, de esquerda, progressista, centro-esquerda, e esses decalques aí que muita gente adora e que confundem. O que ele faz mesmo é seguir o consórcio. Isso, dessa ideologia, ele não se afasta. Então, se a maquininha da imprensa, que ao longo do tempo, infelizmente, ficou deteriorada, muito pior e muito mais desonesta, ou seja, essa aí que hoje declara, dá ao Lula a principal peça de campanha, o senhor não deve nada à justiça. Fernando Henrique está seguindo isso aí. E, infelizmente, é um aspecto pequeno da sua alma. Dizer que apoia o Lula pela inclusão social e a democracia, a gente vai perguntar, inclusão social de quem? Dos empreiteiros do cartel que o Lula alimentou? Ah, não, não foi o Lula, não, esqueci, o Lula é inocente. Então, que alguém, né, alguém no período do Lula alimentou aqueles tubarões, né, que depois eles confessaram que tinha o pichuleco para o PT, mas o Lula, a gente voltou, não sabia, né? O Fernando Henrique também não sabia mais de nada. Então, essa é a inclusão social, né, da OAS, Odebrecht, né, deve ser a essa que ele está se referindo. E democracia, falar de democracia falando de Lula para um homem esclarecido como o Fernando Henrique, só com cara de pau, porque ele sabe muito bem que os modelos que o Lula fala abertamente, não adianta vir o TSE com os advogados do Lula aqui e dizer que não era bem isso. O Lula diz que a China é o modelo a ser seguido, porque tem um partido forte, aí é mais fácil de implementar as medidas. O Lula, inclusive, nesse aspecto, completamente ignorante em termos de estratégia política. Dizem que ele é um sabichão, né, que é um... Isso não se pode dizer do Lula que ele é inteligente. Eu não acho, não. Eu não acho, não. Eu acho ele um malandro e um cara de pau. Porque a China, não sei o quê, e a Nicarágua, que agora também a gente vai falar disso no programa, é proibido falar que o Lula tem a ver com as práticas ditatoriais da Nicarágua, cujo ditador ele apoia. Então, o Fernando Henrique Cardoso, infelizmente, escolheu passar essa vergonha, se associar a isso tudo, pra ficar ali bem no consórcio. E aí tem outras coisas importantes. Eu vou tentar ser breve aqui, mas só pra não deixar de fazer a análise. Hoje, existe muita grana, existem muitas facilidades, existem muitas fundações pra quem afeta esse vernizinho aí. Que é a imprensa, que esses personagens aí estão afetando. Então, ele deve estar indo atrás disso também. No sentido, assim, das boas convivências, digamos assim. Não tem nenhuma acusação aqui. A única coisa que eu estou dizendo de forma plena é que é uma vergonha, é que é um vexame, infelizmente. Sobre o legado, que eu acho que é o mais importante. Não pra falar de legado de Fernando Henrique, não pra falar de legado tucano, é pra falar do que nós sabemos da história e queremos discernir para escolher, no presente e no futuro. Então, jogar a água suja do banho junto com o bebê, com o bebê junto, não é uma boa. Não é uma boa. Então, o que há do legado, no principal período, Fernando Henrique Cardoso, é um legado altamente positivo, eu diria pródigo, para o país. Aí você vai me perguntar, então você está defendendo o PSDB? Não estou defendendo nada. Eu estou chamando aqueles que querem o discernimento e a honestidade intelectual para examinar friamente as políticas de governo, que é a única coisa que tem que ser observada, não é o penteado, não é o escudinho, é a política de governo. E constatar que no período Fernando Henrique Cardoso houve um avanço pródigo de democracia, no sentido de retirar aqueles ralos de bancos públicos, por exemplo, que sangravam as riquezas para os mandatários, ou seja, uma forma, sim, de ataque à democracia e todo o ideário, todos os princípios aplicados a uma engenharia sofisticada e importante de responsabilidade fiscal. isso não é uma agenda esquerdista. Então, eu vou até sugerir ao Brasil Paralelo, essa grande produtora que vem trazendo documentários importantíssimos, que o Teatro das Tesouras precisa de um capítulo mostrando que não foi um período, quer dizer, se era o PSDB, mas que isso aí não significa, não equivale a você dizer que foi uma agenda esquerdista, como gostam de chamar, ou seja, imprestável um teatro para manter os parasitas lá. Eu sugiro ao Brasil Paralelo que faça este apêndice, que eu acho que é mais do que um apêndice. Nós devemos a esse período boa parte do que nós colhemos hoje. Devemos a esse período boa parte do que o ministro Paulo Guedes desenvolve hoje, dentro de responsabilidade fiscal, de privatizações, de redução do Estado. Isso não foi fácil de fazer. Eu, por acaso, fiz um livro sobre isso. Não por causa do FHC, do Tucano, da direita e da esquerda, porque foi um período de reformas importantes. O país não pode se abraçar com a ignorância para defender um decalque ou outro. Então, eu acho muito importante que se assinale que, independentemente dessas fachadas, aconteceram coisas muito importantes nesse período. Que se forem esquecidas, se nesse momento você disser não, isso foi um teatro e eles ficaram lá o tempo todo só se revezando pelo parasitismo, pela demagogia, pelo esquerdismo que é isso tudo aí mesmo, interesses fisiológicos, cargo, verba, roubo, etc. Então, isso é falso. Isso você estará entendendo mal a história e você não aproveitará um legado importantíssimo que você como cidadão, como eleitor, aquele que escolhe, você precisa ver. Olha, foi feito isso aqui. Isso aqui deu muito certo. Eu quero que continue. Senão, os novos serão sempre aventureiros. Não, o negócio é a direita pura. Aí você cai na mão do Weitraub. A direita pura. O Weitraub é isso. Denunciava o teatro das tesouras, estava fora do teatrinho, é a direita pura, etc. e tal. E hoje o Weitraub é o L.